Olá galerinha do canal Quiz Team, o vídeo de hoje é o que você prefere. Com o tema games, deixe nos comentários os jogos que mais gosta, já se inscreve, e curte temos vídeos todos os dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.